É uma obra que eu considero de importância singular, que deve ser revisitada a cada ano, se possível. E, então, o entendimento desses filhos do Calvário dentro do contexto mais contemporâneo é para que nós também percebamos a oportunidade de sempre fazermos o bem, de sempre podermos estreitar laços, apesar de algumas limitações que possuímos, de algumas restrições outras, todos nós podemos, todos nós devemos, nós temos um compromisso moral, assumimos. Olá, amigos! Nossas saudações cordiais! Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que é o Paulatino, no qual nós extraímos missões da obra Paulo Estevam para Tempos Difíceis. Eu sou Patrícia Lins e hoje nós estamos recebendo um convidado muito, muito, muito especial, que é André Luiz. André, por favor, se apresente. Boa noite, amigas e amigos de Dao Espírita. É uma grande honra, uma grande alegria estarmos reunidos nessa corrente do bem, em favor da nossa instrução, do nosso aperfeiçoamento espiritual. Agradecemos as palavras generosas da amiga Patrícia, que sempre nos honrou com sua presença, com seu carinho. E, atualmente, nós lidamos na doutrina, no movimento, estando à frente de um grupo de estudos, em nossa seara particular, e também estamos à frente de um canal, que, inclusive, tem a sua mídia tanto no Instagram quanto no YouTube, que é o EuVangelho, que a Pathy pode também deixar no link, eu não sei, do nosso vídeo. Então, atualmente, nós estamos com esses trabalhos paralelos. Muito bem. André está tímido, mas ele é hora do Espírita, militante já há muitos anos, estudioso, além dos trabalhos que ele faz no centro onde ele labora, não é, André? Exatamente. Que é o Centro Espírita, Deus, Luz e Verdade. Exato. Então, gente, nós estamos aqui hoje para aprendermos juntos sobre uma das passagens mais belas de Paulo e Estevam, que é um diálogo, né, André, entre Ananias e Salvo de Tarso, quando Ananias diz a ele É possível não venha ser pai, mas terás os filhos do Calvário em toda parte. Então, antes de começar as reflexões, é importante a gente ponderar o contexto no qual essas palavras foram ditas. Saulo tinha acabado de ter o insucesso dele na sinagoga de Damasco, quando os fariseus praticamente foram para cima dele, né, para o violentar, atentar contra a vida dele. E entre o desprezo e a fúria farisaica, ele saiu bastante ensimesmado, bastante constrangido com aquela situação e pensou sobre os testemunhos que o aguardavam. E o interessante é que na história da obra, Ananias não se surpreende com aquela reação, né, e o acolhe com carinho paternal, o consola e lembra da importância do recolhimento. E aí cita Jesus, cita João Batista, Davi, que todos eles se beneficiaram desse recolhimento, do tempo no deserto, para se fortalecerem para as lutas. E é nesse ínteme que Ananias diz que geralmente o homem, quando vai chegando na idade madura, é abençoado com os filhinhos, e esses filhos internecem o coração. E no caso de Saulo, por conta do contexto todo com Abigail, possivelmente não seria pai de filhos terrenos, mas teria aí os filhos do Calvário. O que você tem a nos dizer, André, sobre isso? Parte é primeiramente dizer que a obra Paulo Estevam é uma das mais marcantes obras romancistas de Emmanuel. Traz um caráter muito profundo da doutrina e, ao mesmo tempo, esses ditados evangélicos pós-Cristo que são tão relevantes para que a gente possa, ainda hoje, beber nessa fonte tão fecunda. Ao mesmo tempo, trazer à tona a figura de Ananias, como você colocou, que funciona aí numa polaridade muito paternal, muito mais evoluída, eu diria, do que o próprio Paulo de Tarso, que, naquela época, poderíamos dizer que ainda estagiava na infância, na infância espiritual. Como bem diz Amélia Rodrigues, em suas obras evangélicas, Mínios Espirituais, Paulo seria um exemplo destes, que, efetivamente, ainda não estava tão amadurecido para o contexto que, mais tarde, redundaria em uma série de bênçãos. E, ao mesmo tempo, a maturidade de Ananias que traz para ele um conforto e um estímulo diante do revés dentro do contexto da sinagoga. Ou seja, ele, que já era um espírito mais experimentado nas rúzgas, nas tricas farisaicas, já tinha alguma expertise, tenta transmiti-la para que o discípulo desta doutrina recente em seu coração não esmorecesse. Porque esta é uma característica que, ainda hoje, de alguma sorte, assola-nos o desânimo que chega de maneira sorrateira, quase que imperceptível, e, quando tomamos consciência, traga-nos praticamente, levando-nos ao naufrágio. Então, essa importante referência inicial gostaríamos de lembrar para que nós tenhamos a dimensão da importância da figura de Ananias dentro da solidificação de valores que Paulo já trazia. Paulo já tinha o conhecimento das leis, já trazia isso, de alguma sorte, cristalizado em seu comportamento. Mas a maneira cristã com que Ananias aborda o fato ou as ocorrências para ele é algo inovador, algo que traz um conteúdo de muita humildade, muita simplicidade e, ao mesmo tempo, de acolhimento e de respeito às diferenças. antes mesmo do próprio julgamento. Excelente. E o interessante, André, que a gente vê com determinada frequência esses casos. Por exemplo, salvo um coração generoso que não teve a possibilidade da realização afetiva com a sua noiva bem amada por forças das circunstâncias e por força do seu livre-arbítrio, mas que agora tinha todos esses corações para ser mais tarde, como você bem disse, depois do coração mais amadurecido, esse pai desses filhos. A gente vê também Madalena, que não foi mal. Exatamente. Exatamente. Eu me recordei exatamente da sua figura quando você fez a primeira referência, o primeiro convite, porque Madalena também, a seu tempo, fora convidada por Jesus. E, diante dos conteúdos de sofrimento, de amargor e de remorso, a proposta do acolhimento cristão seria também a de redenção. Seria a mola impulsionadora do seu crescimento espiritual. Assim também com a mulher adúltera, quando também indagada acerca dessas possibilidades futuras, entenebrecida pelo contexto amargo que dela se acercava, intentando quem sabe derrapar igualmente em práticas adúlteras sucessivamente, foi também convidada por Jesus a amar de maneira mais profunda, porque somente é solitário aquele que não é solidário. E isso também fica patente, ou seja, são casos que, de alguma sorte, vão se repetindo para demonstrar essa necessidade de ampliarmos todos os nossos horizontes. Há algo que Jesus imortalizou quando da cruz, quando daquele momento, clímax da crucificação, fala então com João Batista, com João Evangelista, me desculpe, uma frase que mais tarde ficaria eternizada, trazendo o contexto de que, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, para nos demonstrar que a família universal é a grande proposta da cristandade. Para além dos laços consanguíneos, é preciso que nós também abramos os nossos corações para que justamente possamos concretizar aquilo que Jesus a seu turno nos garantiu. Excelente. Agora, é como você falou, o desânimo é, digamos assim, tem grande probabilidade de acontecer porque nós somos humanos, falhos, oscilamos em nossa fé e essa também não é uma experiência fácil, né? Morrer para os desejos, para os ideais do mundo para deixar que o Cristo viva. Eu sei que André gosta muito da obra 50 anos depois, Célia Lúcius, e eu queria que você comentasse, André. Pathy, é algo que porque em 50 anos depois, Célia vai trazer um conteúdo de um espírito já bastante aperfeiçoado, bastante evoluído, que traz pesados fardos para os próprios ombros, a fim de que o núcleo doméstico se mantivesse então estabilizado e então inicia um novo roteiro de vida em torno do silêncio interior tão importante para então interiorizar valores, para então concretizar o ideal espiritual verdadeiramente cristão, ao passo que também consegue dar plena aplicação dos postulados cristãos, no sentido de estender-se a solidariedade, de compreender as várias faces da intolerância do desrespeito de que inclusive foi vítima sem jamais atacar, sem jamais deixar assumir a persona de um carrasco, de um verdugo, de um alvoço. Ao contrário, Célia soube aceitar de maneira resignada os fardos que lhe eram impostos sem também ao contrário assumir a postura de vítima que também é perigosa porque muitas vezes quando nós nos vitimizamos estacionamos na marcha de progresso. Então, ao assumir esse postulado cristão, ela então dá pleno cumprimento, torna-se um exemplo venerando na comunidade para que mais tarde haja um desenlace, o desenvendar de um segredo que não contaremos aos amigos para que leiam a obra e também se embeveçam, se emocionem porque é realmente uma obra fantástica, fabulosa igualmente. É uma obra também fantástica que traz aí um contexto de uma criatura que tinha um corpo de crenças já solidificado, mas cujo coração de alguma sorte intentava uma água ou um esclarecimento lustral que pudesse verdadeiramente planificá-la. E quando do contato com Cristo e quando do restabelecimento de sua filha ela então se modifica, se entrega, eu diria que o exemplo de Lívia é um exemplo de fé verdadeira porque ela se entrega de maneira devotada juntamente com a sua escrava, a sua serva que também foi uma amiga querida de Leta e que mais tarde assumiria um papel importante também na própria obra para demonstrar que nossos corações apesar de um pouco enegrecidos, apesar de um pouco obscurecidos, melhor dizendo, muitas vezes pelos equívocos, muitas vezes por crenças limitantes, pode se abrir ao novo, pode se modificar e é também ao mesmo tempo uma postura diametralmente oposta ao do seu esposo, o que é bem interessante na obra. A possibilidade de se modificar, de não se encastelar em dogmas, em paradigmas previamente estabelecidos, demonstrando que a cristandade quando experimentada de maneira verdadeira é transformadora, modifica o cerne da própria criatura, fazendo com que ela também experimente algo de felicidade. o reino do céu sobre a terra. Ela que padeceu injuções terríveis dentro do próprio lar, experimentando a solidão do tálamo conjugal por força de um marido que não a compreendia, apesar de amá-la. Isso fique bem claro, mas que o Cristo, com todo o seu embasamento, com todo o seu corpo moral, foi suficiente para que ela pudesse passar pela aprovação daquela vida adversa, difícil e também tão resignada em espírito e verdade. Excelente. E aí, André, a gente poderia pensar em quem hoje seriam os filhos do Calvário? Excelente indagação. Porque, Pathy, podemos perceber que há muitos filhos do Calvário. E, naquela época, Ananias já trazia também uma postura mais transcendente, uma postura muito mais ampla, mais aberta. Quando nós analisamos um contexto de aproximadamente dois mil anos, tendo uma figura já um tanto envelhecida, já experiente na matéria, trazendo um contexto de solidariedade para além dos laços consanguíneos, é de se admirar, é de se realmente maravilhar. E, então, essa postura de Ananias é algo similar à apretada pelo próprio Pedro na Casa do Caminho, que também acolhera tantos, que também sofrera as injunções amargas do remorso pela negação tripla, mas que soube palmilhar novamente um caminho iluminativo sem olhar para trás, entendendo que a multidão de pecados poderia ser superada pelo amor devotado àqueles que careciam, que necessitaram. E, então, a lição de Ananias nesse sentido é para que Paulo pudesse absorver que, além do desânimo que talvez tentasse assaltá-lo o coração, pudesse focar energias e esforços naqueles que mais necessitavam. Porque a obra do Cristo é uma obra que não pode parar jamais. Percebamos que o Cristo nunca teve preocupação de recolher aplausos, reconhecimentos. Sempre foi uma obra para frente, para o alto, ativa, operante. E, então, não era momento de Paulo ceder às injúrias do pessimismo, da negação, das privações a que ele era agora testemunha. Mas, ao contrário, demonstrar que todo aquele patrimônio de fé que ele já começava a acumular de uma maneira mais clara e escorreita, pudesse também ser capaz de cimentar a nova jornada de ascensão espiritual. Então, nesse sentido, as palavras de Ananias funcionam em caráter de atemporalidade, fazendo com que ele possa, então, perceber que havia, à época, assim como há hoje, muitos filhos do Calvário, muitos indivíduos despreparados, marcados pelas deficiências, pelas limitações, pela intolerância, pelo desrespeito, ou seja, por crenças que, de alguma sorte, também limitavam e atuavam para, então, retardar a marcha de progresso. E, nesse sentido, portanto, ele poderia assumir uma postura materno-paternal, ou seja, fazendo com que a sua lição de vida pudesse também se espelhar, porque qual é a grande proposta de maternidade, de paternidade? É a do ensino pedagógico, que se faz através do próprio exemplo. Então, nesse sentido, ele poderia ser um exemplo da transformação que, mais tarde, se operaria também nesses filhos. maravilhoso. Oh, André, então eu te convidaria para as considerações finais. Muito bom essa reflexão que você nos trouxe. Obrigada, deixe já. parte do nosso espaço cedido e, ao mesmo tempo, reforçamos o convite. Patrícia já tem algum tempo mais de estudo nessa obra do que nós outros, inclusive já tem um curso também na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, e é uma obra que eu considero de importância singular, que deve ser revisitada a cada ano, se possível. E, então, o entendimento desses filhos do Calvário dentro do contexto mais contemporâneo é para que nós também percebamos a oportunidade de sempre fazermos o bem, de sempre podermos estreitar laços, apesar de algumas limitações que possuímos, de algumas restrições, outras, todos nós podemos, todos nós devemos, termos um compromisso moral, assumimos esta grande honra diante do tribunal de nossa própria consciência para, então, nos aperfeiçoarmos, nos modificarmos. E, nesse sentido, nos recordamos, então, para arrematarmos as discussões dos infortunios ocultos dessa lição tão preciosa de O Evangelho Segundo o Espiritismo que faz com que nós tenhamos uma atenção rebobrada, um olhar mais profundo, uma escuta mais caritativa, um verbo mais cativante, ameno, capazes de, então, trazer para perto de nós aqueles que nos tinham a conta de adversários, de inimigos, para que se dissolvam essas querelas, essas rusgas, e possamos estreitar laços, demonstrando que somos todos filhos de Deus, e, ao mesmo tempo, por que não dizer irmãos também é Cristo. Excelente. Aproveitar enquanto é dia, né, André? Exatamente. André, muito obrigada mais uma vez, viu? Grande abraço. Opa, eu te agradeço o espaço. Opa, eu te agradeço